Música 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 Ela é linda Ela é fofa Ela é mais gostosa E eu vou dançar um pouco pra vocês Música Oi, o que eu gosto? De Teresópolis Eu gosto aqui de muita coisa Eu gosto aqui dessa paisagem Dessa natureza que é muito bela Dessas montanhas Dessas trilhas Eu gosto muito também Eu sou uma hora que eu amo Tudo que eu vi é muito lindo Muito calmo e seleciono Aqui tem muitos festivais legais também Tem shows, tem muita coisa Então aqui em Teresópolis É muito legal, eu gosto muito A cidade de Teresópolis É bem bonita Ela fica na serra E tem seu território Cultivo de verduras, legumes e flores O clima que tem em Teresópolis É bem agradável Tem o parque da Serra dos Olhos Onde desfrutavam de piscinas naturais E muito verde Eu amo minha cidade E tenho certeza que você também vai amar Beijo Música 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 O dedo de Deus é esplêndido As flores, o ventinho gostoso E aqui dá pra gente comer bastante Ficar debaixo das cobertas É muito bom ficar aqui Esse é o Parque Nacional É onde eu gosto de fazer piquenique E com a minha família E Beguréi A chuveira Música 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 Amém.